Vocês vão ver um pouco da história desse meu grande amigo e irmão, uma amizade que transcorre já há mais de 45 anos. E digo para vocês, os grandes épicos que movem e comovem as pessoas na literatura e no cinema, eles são feitos de histórias fortes, de histórias cheias de nuance que emocionam as pessoas. Se o Castelo Branco escrevesse um livro, sem dúvida, seria um livro comovente. Com vocês, um pouco da história deste meu grande amigo, Oscar Castelo Branco de Luca, narrada por ele mesmo. Atenção, gravando agora, vai para o meu canal do YouTube. Aí, galera, comigo o meu grande e velho amigo, Oscar Castelo Branco de Luca. Fomos companheiros, somos amigos desde 1979. Olha, uma amizade que transcorre em décadas e toda vez que a gente se vê, parece que foi ontem, né, Castelo? Como vocês podem ver aí, vai ter uma fotinha nossa de quando estávamos no primeiro ano da SPSEX e foi o nosso primeiro exercício no campo, né, exercício de longa duração. E depois lá no terceiro ano, é lógico, eu tenho até esse diplomazinho aqui, ó, Brasil acima de tudo, ter concluído com o aproveitamento estágio especial de patrulhas. Eu não sei se você vai lembrar, mas a minha patrulha pegou em primeiro lugar. E eu estava com você, Valdemar. A nossa patrulha era a melhor. São mais de 45 anos de amizade. Nós temos uma curiosidade. Nascemos na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. No mesmo hospital. E os nossos pais eram médicos. Hospital Matarazzo, que hoje virou um grande hotel, né? Outro dia eu estive na capelinha ali, mas essa é uma outra história. Porque eu, ele nasceu e foi mais saudável do que eu. Eu fiquei 13 meses internado na UTI pós-natal por causa de problemas de saúde. Bom, Castelo Branco, ao longo da sua carreira militar, você se transformou praticamente numa lenda dentro do Exército Brasileiro. Naquela época. Por ter sido uma pessoa impetuosa. Eu lembro muito bem que nós íamos saltar de paraquedas em Boituva. Isso aí, 79. E tinha um comentário de que talvez você pernoitasse lá algumas vezes da noite, de um dia para o outro, para realizar mais saltos. E, de repente, alguns companheiros nossos estavam deitados no alojamento e viam do lado de fora algo caindo do telhado. Era você treinando aterragem paraquedista. É verdade essa história, Castelo? A gente gostava muito. A gente fez esse curso juntos lá em Boituva. Então, fizemos o curso de mergulho, fizemos cursos de tiro, tudo por fora do Exército, para a gente se preparar depois. E, que eu saiba, você também já fazia escola de pilotagem. É, exato. Quando surgiu a aviação do Exército, você logo... Eu fui o piloto de helicóptero mais jovem do Brasil, tinha 16 anos. Eu fiz o curso de piloto de avião, na época, com 15 para 16, na época, por dia. Tirei o brevet de avião com 16 e fui para os Estados Unidos, nas férias, com autorização do meu comandante da Escola de Cadetes. E fiz o curso de piloto de helicóptero em Long Beach, numa escola de pilotos de helicóptero, que tinham acabado de voltar na Guerra do Vietnã. Então, todos os meus instrutores eram ex-pilotos do Exército Americano do Vietnã. Combatentes de verdade. É, tinham sete anos que tinha acabado o Vietnã, menos disso. E qual foi a sua experiência na aviação do Exército Brasileiro? Bom, isso me fez com que eu saia esse piloto muito jovem, né? E todo mundo queria que eu ficasse na aviação civil, que pagava bem. E eu não. Falei, não, minha carreira é militar. Fui para a Academia Militar de Zadulhas Negras. Essa história merece ser contada. O meu comandante do corpo de cadetes é o Coronel Marcondes. Tá vivo, tá vivo, mora em Guaratinguetá. E eu fui um cadete que deu alguns problemas na academia. Sim, eu lembro bem. E aí o comandante do corpo de cadetes me chama. Era muito acelerado. E fala assim, Castelo, o que está acontecendo? E na conversa eu falei que eu era piloto. E ele falou, eu também sou. E a história acabou por aí. Eu acabei mudando o meu perfil comportamental. Depois me tornei um líder lá na academia. Fui secretário e diretor de esportes na Sociedade Acadêmica Militar. Enfim. E já formado, fui para a tropa. Depois de um ano de tropa, toco o telefone. O comandante da unidade vinha e fala, Castelo, telefone de Brasília para você. Eu falei, pois não, vou atender. Eu fui atender o telefone. Era o Coronel Marcondes, que estava servindo no Estado-Mual do Exército. Era o responsável pelo processo de seleção e recrutamento para pilotos. Para os novos pilotos. Ele me liga e fala, é o Coronel aqui. Como é que vai o senhor, Coronel? Tudo bem? Fala, olha, Castelo. Considerando que eu lembrei que você já é piloto. Tem todos os cursos. Vou por instrumento, multimotor, piloto civil, piloto comercial, etc. De avião e de helicóptero, eu estou te chamando para você fazer parte do processo de seleção. Você quer fazer o curso na Força Aérea ou na Marinha? Naquela época eu podia, né? Na Marinha. E aí lá fui eu para a Marinha, onde fiquei três longos anos fazendo curso de piloto e aeronavão. E depois fui servindo em Taubaté. Fizemos parte ali das três primeiras turmas que o Exército formou. Carinhosamente chamado de Taubaté, Texas. O Exército estava construindo uma super base. Hoje uma coisa linda. Primeiro mundo. E lá fiquei dez anos na aviação do Exército. Castelo, no decorrer da sua carreira, é lógico, infelizmente você acabou por ter um acidente helicóptero, que praticamente incapacitou para continuar a voar. No prosseguimento disso, você acabou sendo persuadido, por assim dizer, a ir para a carreira política. Foi deputado estadual por São Paulo. O que que a carreira, o que que esse período como político aqui no Brasil, particularmente o Estado de São Paulo, fez com a sua forma física? Ó, mas antes eu preciso agradecer ao presidente Bolsonaro, que foi quem na época deputado federal me convidou para sair candidato, junto com o Vitor Hugo, junto com o Contar, junto com o nosso deputado lá do Rio Grande do Sul, que acabou sendo eleito também. Enfim, aquela turma toda que estava na sala dele, foram todos eleitos. E fizemos um mandato muito dedicado, com muito trabalho, com muito esforço, trabalhando de segunda a domingo, sem tirar férias, com a pandemia no meio do mandato, que nos atrapalhou muito no exercício da atividade. E a atividade política é muito corrosiva, é muito negativa, ela é muito pesada, muita inveja, muitos ciúmes, muita competição, muita traição, é um ambiente que você, para mim era muito estranho, foi muito difícil essa adaptação. E com isso eu ganhei 26 quilos. Não é pouca coisa. Eu já estava acima do peso. Como é que ficaram os exames, os marcadores da saúde? Todos alterados, o médico, o meu capitão, que acompanhava meus exames no hospital militar diário lá no Cambucinho, em São Paulo, falou, passa no Banco do Brasil, faz um bote de seguro para a sua viúva e que você vá embora, que você está com tudo errado aqui, você vai morrer. A não ser que? A não ser que eu mudasse radicalmente a minha atitude mental, o meu comportamento alimentar e principalmente a atividade física. O que foi muito difícil. Em que pese, Valdemar, que a gente não comentou, que eu fui atleta de alto rendimento do exército. Sim, com certeza. Durante quase... Uma lenda da natação das Forças Armadas Brasileiras com diversos tipos de natação. É, com toda humildade, Valdemar, sim. Com toda sinceridade. A gente bateu 15 recordes na academia militar, das agulhas negras. Batemos 7 recordes do exército. Batemos 4 recordes das Forças Armadas na época. Durante o meu período, como na comissão de desportes do exército, nós ganhamos todos os campeonatos em que estivemos. Fui a dois sul-americanos de cadetes, o da Venezuela em 82 e o do Chile em 84. Fomos ao Campeonato Mundial Militar. Enfim, a gente teve uma história na natação muito forte, principalmente na natação de longa distância. Então, depois que eu ganhei vários títulos em piscina, eu me especializei em maratonas aquáticas. Então, eu nadava provas de 5, 10, 12, 15, 20, 25 quilômetros. Cheguei a nadar uma travessia de 42 quilômetros. Estive no reconhecimento do Canal da Mancha, para atravessar o Canal da Mancha. Participei de algumas provas do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas. Capri Nápoli, Pousa Tirtiel, Lago Trasimeno, Lago Michigan, próprio Canal da Mancha. Então, a gente nadou um volume muito grande. Ou seja, isso me deu uma base e acho que é por isso que eu não morri contra uma política. Porque senão, acho que eu tinha ido embora. E, conclusão, eu estou aqui hoje na sua academia, vim pessoalmente visitá-lo, porque eu estou com problemas sérios de saúde e preciso voltar a ser aquele castelo de antigamente. E está voltando, né? Já perdeu algumas arrobas, né, castelo? Já perdi 20 quilos e ainda faltam os tantos aí. Fez uma prova hoje, venceu aqui em Cabeçudas e amanhã faz uma outra prova. Logo em seguida estará aqui comigo fazendo alguma revisão do programa de treinamento dele. No sábado também, né, Castelo? Sim, e vou passar por alguns exames médicos específicos aqui, vou passar por algum acompanhamento médico, que não é o caso comentar, mas, enfim, como a gente fala na Maria, o meu navio precisa ir para o estaleiro fazer uma reforma, para voltar para o alto mar. É isso aí, meus amigos, com vocês, a lenda do Exército Brasileiro, Oscar Castelo Branco de Luca. Muito obrigado pela visita. Valdemar, você é meu herói. É uma satisfação. História para contar, hein? Complementando, ao final do terceiro ano da SpaceX, quando era três anos, logo depois a SpaceX tira acesso à AMAN, para a qual nos dirigimos, existiu uma avaliação psicotécnica e nesta avaliação perguntaram para os outros cadetes da nossa turma se tivessem que escolher alguém para comandar o seu pelotão em uma situação de guerra, quem escolheriam? É lógico, também perguntaram coisas como, com quem você preferia sair para ir a uma festa, a uma balada e coisas desse tipo. A sessão psicotécnica é muito técnica. E qual foi o resultado? Quais foram os primeiros escolhidos para que fossem comandantes dos próprios companheiros em uma situação de extremo perigo? Coincidentemente, os dois sujeitos, nascido no dia 10 do 11, no mesmo hospital, Hospital Matarazzo. Eu e Oscar Castelo Branco de Luca.